Na verdade, eu tenho um sangue empreendedor desde sempre, porque mesmo quando eu era funcionária, eu estava sempre inovando, sempre buscando oportunidades, então acho que isso nasceu comigo. A Solútil fabrica e comercializa produtos para produção industrial e manutenção industrial. Nossos produtos têm embalagens industriais de 1.000 litros, 200 litros, 50 litros. E um rótulo que não é um sedutor, você não compra por impulso, você não está passando em uma prateleira e compra. Então a gente tem que fazer um trabalho que mostre que dentro dessas embalagens a gente tem um esquadrão de resultados. Ou seja, lá dentro tem tecnologia, tem a melhor matéria-prima, tem estudo, tem testes, tem muitas coisas que levam a solução adequada para o cliente. E adequado é cada um é de um jeito. Então às vezes a gente tem produtos que resolvem muitas coisas, mas como ele tem um custo mais alto, a gente vai ajustando para o produto que seja para aquele tipo de operação, para aquela necessidade. Olha só como começou a minha história com o Sebrae. Nessa busca de que é assolutio e agora a gente vai fazer uma virada de inovação, de aproximação, de fazer parte da nova economia, eu fui numa palestra que o Sebrae estava dando para empreendedores numa praça em Campinas. E no final da palestra eu fui conversar com a consultora. e depois que nós conversamos ela me indicou, olha, vai lá e assiste essa outra palestra, isso daqui. E dali começa um relacionamento de fatos. E a partir dali foram se detectando novas necessidades. Aí novos consultores foram me atendendo do Sebrae, fui fazendo novos cursos, fiz o Empretec recentemente. E isso é muito interessante, porque eu sinto que eles vibram para que a gente dê certo. E isso faz toda a diferença. Durante a pandemia, desencadeou-se uma coisa muito forte, que as matérias-primas tiveram uma alta nos preços muito grande e algumas com escassez. Então, assim, a gente vem, atravessou na pandemia muito mais do que a distanciamento do cliente, muito mais do que o nosso medo. As matérias-primas ficaram muito, muito caras. Então, vencer o isolamento, o medo, todas essas mudanças, não poder visitar os clientes e ainda as matérias-primas subindo, 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 é difícil. Porque os nossos clientes também, por outro lado, estavam lá, né? Fechados, com medo, isolados. E tentando manter a produção, em fazer as entregas, tudo isso. E para eles faltou aço. Faltaram coisas super importantes também. E tudo subindo muito de preço. Então, foi um desafio que só conseguimos vencer este momento pelo ótimo relacionamento, pela seriedade com que os nossos clientes nos veem. Eu acho que esse ponto do mapeamento das necessidades é interessantíssimo, porque eu começo a ter uma visão mais longe e tenho muitos trabalhos a implementar. E a gente está muito, muito agora feliz que a gente desenvolveu junto um aplicativo. Esse aplicativo é de diagnóstico. Porque como nossos produtos são industriais e o segredo está em você saber levar o melhor produto, que seja o mais econômico e o mais eficiente dentro da necessidade da operação do cliente, esse aplicativo ajuda a linkar as necessidades do cliente aos nossos produtos, agiliza o processo e ainda consegue facilitar o treinamento das pessoas de vendas. Meu nome é Paula Cardoso, eu lidero o time da Solutio e essa é a minha história.